Pessoal, vamos lá então para o kit da Fachini. Olha essa caixa que a gente abriu agora, que contém 100 peças. Kit da Fachini vai Fachini, Fachini Play, Fachini For Fun e Fachini Kids. As peças estão lindas, o preço está ótimo para você lucrar, pessoal. Olha cada peça maravilhosa. Vamos lá então. Começando aqui, olha esse conjuntinho da For Fun com bermudinha de moletom. Olha esse conjunto maravilhoso da Fachini Play. Esse é um kit que você consegue fácil obter de 100% a 300% de lucro. As peças da Fachini são peças lindas. Vale a pena você aproveitar. Temos ele no kit. Com 50 peças e 100 peças. Lembrando que com 100 peças o frete está grátis. Por que você consegue obter até 300%? Vai as quatro linhas da Fachini. Aproveitem então e peça já o seu kit da Fachini. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.